E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Sou eu, Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre cangaço, é aula de história do Brasil. A gente ainda está no conceito aí da República Velha, já falamos de todos os presidentes, da coluna Prestes. A gente vai falar hoje do cangaço na República Velha. Na verdade, ele começa antes da República Velha, mas tem que ser o grande auge durante a República Velha até chegar depois na Era Vargas. Então já se inscreve no canal se não for inscrito e curte esse vídeo, porque você vai ajudar o canal a crescer, ainda mais chegando perto dos vestibulares, porque tem conteúdo completo aqui. História e geografia. Geografia não, eu sempre falo de geografia. Porque vai na humana, é história e filosofia, sociologia, história do Brasil, história geral. Então vamos lá, então, falar desse cangaço. O cangaço, entendam, o objetivo dessa aula é a gente falar sobre o cangaço e também tirar alguns conceitos aqui que podem nos prejudicar na prova em possíveis questões sobre o cangaço. Então a gente precisa definir alguns conceitos, alguns pontos extremamente importantes sobre o cangaço, porque tem muita gente que não sabe, certo? Então fica até o final que a gente vai falar sobre isso. Por quê? O cangaço é um movimento, um fenômeno social. Entendam quanto um fenômeno social, porque ele está inserido dentro de um contexto social. Ele existe por conta de uma situação específica. E ele iniciou na segunda metade do século XIX e vai até a década de 40. Então ele inicia no Império, certo? Mais especificamente, se a gente parar para pensar. Durante o governo de Dom Pedro II, está aqui no Brasil, só para a gente pontuar, e ele vai até a Era Vargas, tudo bem? Então entendam que o cangaço, ele vai ter, ele está ligado ao contexto social, que a gente vai entender aqui agora como que é esse contexto social. E ele está localizado principalmente no sertão do Nordeste brasileiro, tá? Os cangaceiros, eles se localizam principalmente no sertão do Nordeste brasileiro. A gente vai entender esse motivo. Vamos entender o que que levou esse contexto social, então, que eu falei aqui para vocês, o que que levou ao surgimento do cangaço. Na verdade, a gente tem que ir lá na colônia. A gente não precisa ficar se matando para pensar nisso. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso, mas... Sobre o contexto social, mas para pontuar, para chegar no cangaço. O Nordeste brasileiro tinha perdido a sua força econômica desde os tempos do Brasil colonial. Quando chegou em 1654, que a Holanda foi expulsa do Brasil, a gente vai ter o declínio da sociedade açucareira, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais. O eixo econômico se transforma, se transfere do Nordeste, do Norte do Brasil, que é assim que se chamava, para a região Sul. Tanto é que a capital veio a ser, no século XVIII, o Rio de Janeiro. Sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Certo? Esse é um ponto importante. E o Sul manteve a sua força econômica, tá? A região Sul, agora pensando em Sul e Sudeste, durante o século XIX, o Império, e durante a República, principalmente a República Velha e a Era Vargas. Primeiro por conta do café, certo? Do plantio de café e a exportação desse café no Vale do Paraíba. e também no Oeste Paulista e depois em Minas Gerais. Isso durante o Império e depois durante a República, certo? E continua com a industrialização do Sudeste Brasileiro, né? O primeiro ponto de industrialização do Sudeste Brasileiro. Com isso, o Nordeste, ele se viu basicamente excluído das intenções governamentais, desde o tempo da Colônia, como eu falei para vocês. E as regiões do interior do Nordeste, o Sertão Nordestino, que já era abalado por conta do crescimento da cana-de-açúcar na colônia que era, no litoral. O Sertão Nordestino, onde se tinha a pecuária, mas era extensivo, era muito pobre durante a colônia. Esse Sertão, ele foi mais abandonado ainda pelas intenções de governo, pelas intenções do Estado, naquele caso, o aquisião português, depois no Estado Brasileiro. E quando a gente chega no século XIX, com essa concentração fundiária, principalmente, a gente vai ter aí, em atividade, a presença dos coronéis no Brasil inteiro, e o Nordeste, ele não vai fugir a isso. Os coronéis eram grandes latifundiários, grandes fazendeiros do Brasil inteiro, que compravam a patente da Guarda Nacional, ainda não era exército, compravam a patente da Guarda Nacional, que foi fundada lá em 1834, durante o período regencial brasileiro, e acabavam ganhando um poder político também. Além do poder econômico, esses fazendeiros ganhavam o poder político. Então, você tem uma população mais humilde no Brasil inteiro, mas, nesse caso, a gente está falando do Nordeste, que é o foco, principalmente, por conta do declínio econômico que a gente vai ter. A gente vai ter uma concentração de renda muito forte, já tinha, mas agora fica muito mais forte, e, além do que, a gente tem um poder político regional nas mãos dos coronéis. A população mais carente vai se ver excluída e vai viver aos mandos e desmandos desses coronéis. É nesse contexto que a gente tem que pensar que surge o cangaço, esse fenômeno social. Os cangaceiros, como eram chamados, desde então do século XIX, você tem atividades de pessoas que a gente pode considerar do cangaço, já atuando no sertão do Nordeste desde o século XVIII, mas, enquanto esse nome cangaceiro, a partir do século XIX, eles tinham um estilo de vida bem peculiar. E eles eram grandes conhecedores da caatinga. Eles eram grandes conhecedores, então, da vegetação, que era uma vegetação hostil à sobrevivência para a população ali do sertão do Nordeste. A gente pode definir o cangaço em três grupos. Dois deles são muito parecidos, mas, mesmo que sejam parecidos, a gente costuma definir em três grupos. O primeiro grupo a gente vai chamar de jagunços. Quem são os jagunços? São os vaqueiros, pistoleiros do sertão nordestino que prestam serviços a esses coronéis que a gente falou. Prestar serviços em todos os sentidos, desde cobranças de dívidas às pessoas das vilas do sertão nordestino, aos apadrinhados desse coronel. Eles prestavam serviços, inclusive, intimidando coronéis, outros coronéis, ou intimidando a população, promovendo verdadeiros conflitos. Então, esses cangaceiros, que a gente vai chamar de jagunços, eles são ligados, prestam serviços aos coronéis do sertão do Nordeste. Existem também os cangaceiros, que também são mercenários, assim como esses jagunços, que prestam serviços, né, por dinheiro aos coronéis, mas que prestam esses outros, que a gente está falando, os mercenários, prestam serviços aos políticos, certo? Muitas vezes eram os coronéis, mas nem sempre, tá? Por isso que a gente faz essa diferenciação. Que prestam serviços aos políticos, fazendo, às vezes, a guarda pessoal dos políticos, certo? Então, eles prestam serviços também numa viagem do político, por exemplo, ao sertão, e eles acompanhavam esses políticos. Então, são dois grupos, esses dois primeiros, eles são parecidos, porque prestam serviços em troca de dinheiro, certo? Agora, o terceiro grupo, que é o mais famoso, o terceiro grupo, que é o foco nosso aqui, que ficou conhecido, inclusive, na cultura popular brasileira, são os cangaceiros independentes. O que a gente vai definir, de fato, como cangaceiros, que não eram apadrinhados por coronéis ou por políticos, então, agiam de forma independente, o bando agia de conforme as suas necessidades, as suas capacidades, agia conforme os seus interesses, de forma independente. Eles poderiam ou não prestar serviços, porque são independentes, tá? E, por não estar ligado, ligados a coronéis e a políticos, eles são os mais perseguidos, são os que são considerados os mais que estão fora da ordem do Brasil, certo? E eles eram perseguidos por uma polícia específica, que conhecia muito bem a Caatinga, assim como os cangaceiros, que a gente vai chamar de volante. A polícia que vai perseguir os cangaceiros, a gente vai chamar, então, de volantes, né? Não percam de vista, não confundam esse nome, por favor. E eles vão sempre caminhar pelo sertão, sem residência fixa, montando acampamentos, ou, às vezes, passando a noite na casa dos coiteiros. Quem são os coiteiros? Os coiteiros são pessoas simpáticas ao cangaço, que prestam solidariedade aos cangaceiros, tanto quanto uma noite para dormir, quanto também para alimentação. Geralmente são pessoas muito humildes, que olham nos cangaceiros, uma espécie de protetor da causa do sertão, da causa daquele vaqueiro pobre do interior do Nordeste. E os cangaceiros promoviam saques, promoviam, inclusive, utilizavam muito de violência, violência, inclusive, em alguns bantos, que era uma violência, inclusive, sexual. e eles, principalmente, promoviam saques em grandes latifundiários, em grandes coronéis, porque eles sabiam onde iam encontrar a riqueza desses coronéis nas suas fazendas. Eles entravam em conflito, inclusive, com jagunços dos coronéis, que eram também, inclusive, instruídos a perseguir esses cangaceiros, proteger a fazenda dos coronéis, e eles também eram muito religiosos. E essa prática acabou ficando conhecida aqui por nós como banditismo social. Roubar e desafiar essa estrutura, essa concentração fundiária. E eu peço muita atenção de vocês, porque a gente tem que tomar cuidado ao pensar o cangaço como algo que se colocava contra o sistema de forma política, certo? Porque você pode ter bandos que vão alegar, que vão entrar nessa justificativa, mas você tem bandos também que não estão com a justificativa de uma manifestação mais política. Mas tem uma manifestação econômica, uma justificativa social, certo? Durante a República Velha, é importante que se diga, os cangaceiros, eles não estavam, pelo menos até onde se sabe, querendo destruir a ordem política da República Velha, do café com leite, necessariamente poderiam fazer críticas, mas não agiam focando nesse aspecto. Os cangaceiros, enquanto banditismo social, eles desafiavam a ordem política por conta de sua prática. A prática deles era uma prática social que muitas vezes desafiou o poder local, o poder regional. muitas vezes não, sempre ou quase sempre, desafiou o poder regional. Mas eles não se colocam como um movimento político de libertação do povo em relação à política do café com leite, em relação à oligarquia, com interesses mais específicos, certo? Geralmente esses cangaceiros, eles utilizavam roupa de couro, que eles mesmos costuravam, certo? Roupas de couro capazes, inclusive, de enfrentar a caatinga, roupas bem reforçadas, porque às vezes eles viajavam por horas ou por dias. Eles eram muito religiosos, geralmente os grupos, eles eram muito religiosos por uma questão cultural no Brasil, inclusive. Tinham lá a sua vaidade, e é claro, quem não tem a sua vaidade utilizavam enfeites em suas roupas e perfumes, perfumes inclusive importados, que eram saqueados das fazendas dos coronéis, os perfumes mais caros, quando eles faziam o saque às fazendas dos coronéis. Isso, na verdade, ficou muito conhecido por conta de Lampião, pelo cheiro, o cheiro que Lampião exalava enquanto caminhava, porque ele saqueava, ele era muito vaidoso, aí a gente vai ter essa característica dos cangaceiros. que é bem interessante. E na questão religiosa ainda que eu estava falando para vocês, eles, inclusive, alguns bandos, eles chegavam a doar bens que eles saqueavam para populações religiosas, populações mais carentes, e igrejas, igreja, membros da igreja católica mais humildes, aquelas igrejas que estão localizadas mais no sertão mesmo, prestando uma solidariedade, a população local. Grande parte das suas armas de fogo também eram fruto dos saques nas fazendas, então eles utilizavam muito o revólver Colt, a Winchester também era bastante utilizada, e após a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, eles passaram a utilizar armas também de fabricação alemã, que muitas vezes eles saqueavam de coronéis que compravam essas armas, que ficaram conhecidas no mundo inteiro, como o fuzil Mauser, além, é claro, do uso da peixeira, da arma branca, da peixeira, que era utilizado muito, inclusive, para poder abrir caminho, abrir o espaço pela caatinga. E é preciso ressaltar que o cangaço, então, é um fenômeno social proveniente ali do século XIX, da segunda metade do século XIX, mas aqui, principalmente falando da República Velha, é importante destacar para vocês que o cangaço foi, então, um movimento, mas não se consolida enquanto um movimento organizado, politicamente, e homogêneo, porque você tinha, além dos grupos que a gente tem, a gente também tinha vários subgrupos ou vários bandos dentro do próprio banditismo social, certo? Bandos independentes. Às vezes, um bando, ele consegue ter um controle sobre outros bandos, eles são ligados a uma cultura, a cultura do cangaço, a cultura da caatinga, mas eles não se consolidam enquanto um movimento homogêneo, que desafia a ordem política e social, de fato, mas muito por suas atitudes, muito por suas questões sociais e econômicas. O primeiro grupo de cangaceiros que se tem notícia, que agem enquanto bando, enquanto cangaceiros, que é bem difícil a gente encontrar o exato, mas o primeiro grande nome vai ser o bando do jesuíno brilhante, que vai atuar ali do século XIX, durante o Império, em 1870, onde você já tem a força dos coronéis no Brasil, inclusive. Mas o mais famoso de todos é o que define o auge, inclusive também, o declínio, com a sua morte, do cangaço, vai ser o Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, certo? Existe muito mito, muitas coisas que se falam sobre Lampião que a gente não sabe de fato se é verdade, sobre a sua história, por que ele entrou no cangaço, se foi por vingança, por conta da morte dos pais ou não, se ele já teve parentes que eram ligados ao cangaço, já era conhecido dentro do meio do cangaço, e a sua companheira, Maria Bonita, que ao que tudo indica, pertencia a uma família de coiteiros. Coiteiros, que então, vocês lembram, eram as pessoas simpáticas à causa dos cangaceiros, e ela conheceu o Virgulino, conheceu o Lampião, numa das visitas à família, à vila de Maria Bonita, e acabou indo com ele embora. E aí, um ponto importante, o Lampião, ele se tornou o símbolo, então, da cultura do banditismo social, da cultura do cangaço, e ele foi perseguido pela República Velha, e ele só foi, de fato, morto, foi capturado, foi pego, seu bando foi pego, durante o governo Vargas, mais especificamente, em 1938, a gente já estava entrando na época do Estado Novo, da ditadura do Vargas, e onde o Vargas estava promovendo uma centralização de poder. Isso é muito interessante para vocês pensarem que o declínio do cangaço se dá muito com a morte do Lampião e seu bando, porque o Getúlio Vargas, ele tem aquela política que a gente já falou mais de mil vezes aqui, de tentar enfraquecer o poder regional dos coronéis, ainda mais no Estado Novo, certo? Vocês lembram que antes do Estado Novo ele já tinha colocado interventores estaduais para governar os estados, para acabar com a influência dos coronéis, e ele era um defensor da ordem, o Getúlio Vargas, ele era um defensor da ordem no Brasil, na centralização do poder. Então, ele promoveu verdadeiras perseguições aos cangaceiros, e muito da fama que o Lampião vai ter vai ser justamente por conta dessa perseguição que o Vargas vai promover aos cangaceiros e ao bando do Lampião, principalmente. O Lampião, o bando dele vai ser morto, eles serão degolados e as cabeças vão ser expostas para todo mundo ver. Vão funcionar como se fosse um troféu para o governo de Vargas, que está promovendo a ordem social, certo? Então, tem muito a ver, o fim do cangaceiro tem muito a ver com a centralização política do Getúlio Vargas proposta aí, que a volante vai de fato, que a polícia que perseguia os cangaceiros conseguiu de fato prender o bando de Lampião. Agora, muito importante isso que eu vou falar para vocês, não se esqueçam. Eu falei para vocês que muitos bandos, muitos cangaceiros eram extremamente religiosos. Lampião era um grande devoto religioso, católico. Em 1926, ele se encontrou em Juazeiro, na Bahia, com o padre Cícero, que era uma personalidade importante, um religioso importante, muito respeitado no sertão do Brasil. Ele se encontrou com o padre Cícero e, ao que tudo indica, ele foi receber um sermão do padre Cícero que tentou convencê-lo a abandonar o cangaço, sair da vida do banditismo social. E, naquele mesmo momento, ele foi também, recebeu uma proposta de perseguir, de ajudar a combater um movimento que estava acontecendo do Brasil nesse tempo, que é o que a gente falou na semana passada, inclusive, que é a Coluna Prestes. Nesse mesmo período, 1926, por aí, a Coluna Prestes estava passando pelo Brasil, estava passando por regiões próximas a Juazeiro. E o Lampião, ele recebeu essa proposta de perseguir a Coluna Prestes através de um grupo que estava formando para poder combater a Coluna, que eram os Batalhões da Pátria ou Batalhões Patrióticos. O bando do Lampião, ele não perseguiu a Coluna Prestes, mas tem um motivo. não é porque eles concordavam com a Coluna Prestes. Atenção, esse é um ponto muito importante que eu já vi ser cobrado em vestibulares. As pessoas erraram muitas vezes porque acham que eles estão em uma proximidade política e ideológica. Eles se recusaram porque eles acreditaram, eles até aceitaram no começo, mas eles não chegaram a perseguir a Coluna Prestes, não chegaram a combater a Coluna Prestes, porque eles entenderam que se passava, que se tratava de uma trama, uma trama estatal para poder capturar os cangaceiros, que a promessa que foi feita, que haviam prometido aos cangaceiros, que eles teriam a sua anistia, os crimes que eles fizeram até então, se eles ajudassem a perseguir, a combater a Coluna Prestes, eles seriam anistiados e o Lampião receberia inclusive uma patente militar como honra, como agradecimento. Eles não perseguiram, porque eles acreditaram depois ser uma trama, uma falsa ideia, uma falsa promessa. Certo? E aí é onde que eu falo para vocês. O Lampião, o bando de Lampião não está necessariamente alinhado ideologicamente, politicamente, a Coluna Prestes. Tá bom, gente? Porque eu já vi gente acreditando que eles agiam juntos, que Prestes era amigo inseparável de Lampião. Ambos os grupos desafiaram a ordem social, a ordem econômica, a ordem política do Brasil. Isso é evidente. Mas eles tinham interesses específicos, eles tinham interesses bem peculiares. Tudo bem, gente? Então, não vão achar que a Coluna Prestes está intimamente ligada ao bando de Lampião, aos cangaceiros, porque não está. Certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o cangaço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem bacana de preparar, de fazer, de gravar aqui. Agora eu vou partir para a edição. Deixa aí a sua curtida se essa aula ajudou você de alguma forma. Vamos ajudar o canal a crescer. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui! Fui! Fui!